Por mãos de homens, Deus não será jamais Acolhentado as paredes de uma religião Deus não habita mais em templos feitos Por mãos de homens, Deus não será jamais Engausurado na escuridão de quem ainda tem Um coração de perna Ali ninguém conhece a essência, não somente a aparência de viver em comunhão Ali é onde os loucos se vendem, e onde os sábios se prendem ao valor da tradição O falso país, o presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção Ali é onde todos proibem, e onde todos permitem, e onde são assim, nem sim, nem não Por isso Deus não habita mais em templos feitos Por mãos de homens, Deus não será jamais Acolhentado as paredes de uma religião Deus não habita mais em templos feitos Por mãos de homens, Deus não será jamais Engausurado na escuridão de quem ainda tem Um coração de perna Que vença mesmo que haja desavença Todo aquele que me pensa na crença da única presença de Deus Sejamos coerentes, transparentes, representes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na pacaria, no poço, na rodovia, na congregação E há demais o mesmo sentimento Que Deus habite o nosso coração Deus não habita mais em templos feitos Por mãos de homens, Deus não será jamais Acolhentado as paredes de uma religião Deus não habita mais em templos feitos Por mãos de homens, Deus não será jamais Acolhentado as paredes de uma religião De quem ainda tem Um coração de perna 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 Glória a Deus Aplausos